A gente volta com a atualização do caso dos homens mortos numa fazenda no bairro Santa Clara, aqui em Itabuna. Entre eles, o policial militar Gilvan Souza, que trabalhava em Ubaitaba. Jônatas, os corpos já foram liberados? Então, Olga, o corpo do policial militar ainda não foi liberado, já o corpo de Paulo Filho, esse sim, já foi liberado. A polícia ainda não tem a autoria desse crime, esse crime que aconteceu ontem por volta de 3h30 da tarde, na estrada de acesso à localidade conhecida por Ribeirão dos Cachorros, uma área rural do bairro Santa Clara, no bairro Santa Clara, em Itabuna. Quando a polícia chegou até o local, eles receberam, na verdade, uma ligação, informações populares lá do local, de que, aparentemente, dois homens estavam lá mortos. Quando a polícia chegou lá, fez o isolamento da área e identificaram, então, dois corpos próximos a uma picape. Então, encontraram, do lado de fora da propriedade, a margem da estrada, segundo informações, então, era o policial militar conhecido como Soldado Gilvan, lá de Ubaitaba. E a outra vítima, segundo informações, era de um trabalhador rural, essas informações, foi encontrado na propriedade, seria o Paulo Filho, um indivíduo conhecido como Paulo Filho. Foram acionados SAMU e também Departamento de Polícia Técnica. O outro homem morto, o Paulo Filho, ele foi preso ano passado por envolvimento no caso de um roubo num lava-jato em Itabuna. Sobre as investigações, quatro celulares foram apreendidos no local e vão passar por perícia. As outras, tinham outras duas pessoas lá no local, porque as informações também iniciais que a polícia recebeu é de que no local estariam o policial, o Paulo, que foram as vítimas, e mais outras duas pessoas, num momento ali de descontração, eles estavam jogando, dominó. Então, quando chegaram lá, essas outras duas pessoas ainda não foram localizadas. Então, as investigações seguem, essas são as informações mais atualizadas que nós temos, então, da morte do policial e também do Paulo Filho. Olga. Obrigada pelas informações, Jonatas. Obrigada. Obrigada.